Fala, seus viciados! Tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje a gente está aqui para mais um episódio de Stardom Valley na nossa fazenda a quatro cantos. Os espíritos estão de bom humor hoje e aqui a gente tem outra receita, mas é uma reprise e a gente já tinha aprendido ela. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer hoje. Lembrando que a gente está esperando que... O que eu ia falar? Esperando que chova para a gente pegar um peixe para terminar mais uma parte do centro comunitário. Deixa eu ver aqui, a gente tem uma cartinha. Kayne gostaria de dar um tratamento especial para minhas vacas. Elas são muito boazinhas e estão com muita fome. Você poderia me trazer um pouco de amaranto? Elas amam esse negócio, muito obrigada, meu anjo. Marni, ok. Já plantei amaranto porque eu sei que tem essa missão, né? Então está aqui já crescendo o amaranto. Agora você tem que esperar crescer tudo, ver direitinho o que vai dar. Lembrando que a gente está guardando milho de estrelinha dourada para poder levar para o centro comunitário. Vou guardar um sem estrela, que eu não tinha guardado ainda, para levar para lá também. E tem que esperar as outras coisas crescerem também, né? Para ir levando lá para o centro comunitário. Vai demorar uns dias ainda, né? Então, fazer o quê? Vou cuidar aqui das galinhas. Vamos ver o que a gente vai fazer também. Deixa eu ver. A gente está com 6 mil. Não tem muito o que fazer com esse dinheiro, a não ser esperar juntar mais para a gente fazer outras coisas. Eu não estava afim de pescar, que é a única coisa que falta para a gente em relação de pesca. Claro, retirando a missão de a gente pegar todos os peixes, né? Seria pegar o peixe, o picão verde, que é na chuva. Então, ele é no outono, mas tem que estar chovendo para eu poder pegar ele. Hoje não está chovendo e amanhã também não vai chover, então não vou conseguir pegar ele por enquanto. Eu tenho que ver quando que é o festival também para mim guardar algumas coisas. Eu tenho que fazer outro celeiro também. Ó, a cabra cresceu finalmente. Ah, eu tinha que comprar grama, mas hoje é quarta-feira e está fechado. Esqueci de comprar no episódio passado. Deixa eu pegar o leite dessas vacas aqui, dessa aqui. Ó, outra vaca que está dando leite pequeno, sendo que eu sei que eu dei carinho, que tem comida suficiente lá dentro, que tem ração aqui, eu tenho que colocar mais grama, porque eu estou achando que é a grama que está dando problema aqui. Que está tendo pouca grama e elas não estão comendo. Nossas árvores estão quase grandes, ainda essa situação eu sei que elas vão crescer. Deixa eu guardar um ovo para levar ali para o... Deixa eu ver aqui, a gente tem um leite que é para levar. Barcesão, conjunto animal. Só que tem que ser o leite grande. Ah, eu não guardei o ovo também de pata para levar. Tá, então aqui tem que ser leite grande. Eu tenho que fazer outra maquininha de coisa para fazer queijo. Esse aqui é o de queijo? É. Madeira normal, madeira de lei, isso aqui, e o outro, eu não lembro, é pedra? É pedra. Vou fazer mais um. Vou fazer aos poucos, porque eu não quero gastar todo o meu... Meu cobra, até já vou colocar para fazer mais barra, porque eu estou precisando. Ok. Vou guardar isso de novo. Vou botar isso aqui para vender. Guardar isso, que é uma coisa que normalmente eu não preciso. Tá, eu tenho aqui na cidade que eu quero ver que dia que é o festival, que eu sempre esqueço. Ó, essas árvores já começaram a crescer de novo. Já vou começar a cortar de novo, porque eu preciso de muita madeira. E eu estou gastando muita madeira, né? Principalmente aumentando ali o celeiro, aumentando o galinheiro. E eu ainda quero fazer outro celeiro, outro galinheiro, então, né? É muito dinheiro que vai, então, estou precisando realmente de muita madeira. Já coloquei umas sementes, né? Já plantei algumas sementes de árvore. Estou esperando crescer também, para conseguir mais. Deixa eu ver aqui, festival. A gente tem festival da Feira do Orvalho, só de 16, e depois a do... Como é que é o nome? A do Halloween, então não precisa se preocupar tanto agora. Nossa, duas... Duas receitas... Ui, filha da mãe. Que droga. Bem na hora que eu fui apertar ali, ele me apareceu. Aqui é um desgraçado. Ah, deixa eu ir lá na... No bosque secreto. Ver se tem alguma coisa interessante. Além da... Aqui é meio lixo. Além da... Da madeira de lei, né? Normalmente eu sempre vou lá só na sexta e no domingo, que é o dia que tem a vendedora ambulante. Mas eu vou aproveitar para passar lá, né? Fazer o quê? Eu não estou tendo muito o que fazer agora, a não ser esperar aquelas plantações crescerem logo. Estou até com vontade de plantar mais coisas, mas eu tenho que guardar um pouco de dinheiro também, né? Ah, não trouxe o bagulhinho. Eu ia cortar aquilo ali. Aqui tem mais madeira. Deixar essas árvores crescerem para começar a pegar tudo também. Ah, coisa que vocês vivem falando que eu tenho que fazer e eu não fiz ainda, gastei dinheiro de novo. É o estábulo do cavalo. Esqueci de novo. Gastei dinheiro e acabei não fazendo. Ai. Como é que a situação é esses slime azul. Daí ele é um pouquinho mais difícil de matar. Pelo menos a gente vai pegando uma madeira de lei que a gente precisa fazer algumas coisas com ela. Também tem algumas coisas que a gente fabrica com ela. E tem também o aumento da casa. Depois a gente precisa de madeira de lei. Outra coisa que eu tinha que ver era para aumentar a casa, né? Sai desgraça. Ai, acho que eu peguei o ovo e não levei para o céu. Eu quero ver se faço a amizade dos dez corações ainda na sensação. Porque se chegar no inverno, eu não consigo comprar o... Como é que é o nome daquele treco? O pergaminho... O pergaminho não. Jesus, esqueci o nome. Esqueci o nome. Pingente. Eu não consigo comprar o pingente para casar com o Sam ainda nesse ano. Eu tenho que aumentar a casa. Então, eu acho que eu vou juntar dinheiro para aumentar a casa. Para fazer o primeiro aumento ali da casa. Porque eu não fiz ainda nenhum aumento. E eu preciso. Para poder casar, senão eu não consigo casar. Deixa eu ver se eu sento em casa. Não, será que ele está trabalhando? Pera lá, eu acho que ele não estava, né? Ou será que estava? Ai, agora... Vamos nessa. Eu sempre faço vídeo falando sobre os personagens e tudo mais. Mas eu esqueço muito fácil a rotina deles. É muita coisa para a minha cabeça. E eu acabo esquecendo. Eu sei que o Sam vem para cá também. Tem uma rotina de vir para cá, para perto do rio. No outono, ele fica aqui assim, mais ou menos. Mas provavelmente hoje ele deve estar trabalhando. Então, ele deve estar lá na joja. Eu preciso fazer o mais rápido possível. Tipo, amizade com ele. Porque senão eu não vou conseguir casar com ele esse ano ainda. E tem que aumentar a casa. E vai ser muita coisa para a gente fazer nessa estação. Acho que eu vou acabar gastando esse dinheiro que a gente tem. Fazendo mais plantação. O problema é que as plantações demoram muito. Tipo, é 10 dias. Depende das coisas. Deixa eu ver se ele está aqui mesmo. Está aqui. Obrigada, adoro isso. Ok. Vamos ver. Tá. Temos 7 corações com ele. Estamos quase lá. Com 8 corações, a gente já pode dar para ele o buquê de flor. Para dizer que a gente está namorando e tudo mais. Então, né. É bom apressar isso daí, né. Conseguimos aqui duas receitas. Ai, agora estou em dúvida ali se eu aumento a casa. O que eu faço. Que eu não sei se eu vou conseguir. Casar esse ano ainda. Deixa eu ver. Tá para... O primeiro aumento ali é 450 de madeira. E 10 mil de dinheiro. Eu acho que 10 mil de dinheiro eu consigo rápido. Então, não preciso me apavorar. Acho que ainda essa semana... Na verdade, hoje e amanhã, eu acho que eu já consigo completar 10 mil. Para eu poder fazer o que eu quero, né. Deixa eu guardar aqui. Ah, eu não tenho madeira, ó. Já tinha falado. Ah, 450 madeira eu tenho. Mas não tenho, não. O que mais? Que eu ia guardar isso e isso. Já não tenho. Falei que tinha madeira e não tenho bosta nenhuma. Ó, o gato que eu estava andando no canto. Ok. Eu até plantei mais árvores, mas elas não cresceram ainda. Eu vou aproveitar esse tempo aqui, que eu tenho energia e tudo mais. Vou dar uma volta pela cidade aí, pela floresta, para ver se tem mais alguma árvore que já tenha crescido, para que eu possa derrubar ali e conseguir mais madeira. Então, daqui a pouco eu volto. Bom, gente, voltei. Achei em torno de umas duas árvores ali para baixo. Então, deu mais 50 madeiras. Essas pedrinhas. Fibra. Esses dois. Vou vender esse aqui. E guardar esse. Vamos ver aqui o que a gente vai ter de lucro hoje. O jeito é a gente esperar mais árvores crescer para a gente ir pegando mesmo. Mas eu acho que ainda essa estação a gente já consegue pegar madeira, ter o dinheiro suficiente para a gente fazer um aumento da casa aqui, né? Vamos ver aqui, previsão do tempo, ensolarado de novo. Eu preciso de chuva e não venho. Os espíritos estão de bom humor, pelo menos. Se você for um fazendeiro em uma cidade pequena, é bem provável que seja convidado para criar uma exibição para seu sítio em um determinado momento. Geralmente, uma exibição de sítio é formada por nove itens que demonstram seu talento. Procure por um equilíbrio entre itens de alta qualidade, alto valor agregado e variedade. Peixes, minerais, produtos artesanais e legumes são todas ótimas opções. Ok. Vamos ver aqui. Nada cresceu, que demora tudo para crescer. Em torno de uns seis a dez dias, mais ou menos. Então, tem que esperar realmente. Hoje, eu quero ver se compro um pouco de grama ali para as vacas, porque eu acho que é isso que deve estar prejudicando elas. O que elas gostam mais é de comer comida ali fora de casa, fora do celeiro, né? No caso, essas comidas daqui dessa rua, dessa graminha aqui. Só que está sendo muito a pouco. Eu acho que elas não estão comendo o suficiente para que elas não fiquem com... Tipo, com... Como é que se diz? Foi desgraça. Ah, com nível bom de comida, de fome, de sei lá o quê. Que faz com que elas... Não deem daí o leite que eu quero. Cara, no caso, o leite de... Leite grande, que é o que dá mais lucro e tudo mais. Ó, essa aqui deu leite pequeno de novo. Outro leite grande. Ah, essa aqui é só um dia sim, um dia não. Tem que plantar mais grama ali para cima. Ó, outro leite pequeno. Sendo que eu estou fazendo carinho todo dia nelas. Estou... Ai, trouxe a leiteira. Estou fazendo carinho todo dia. Mesmo que elas não estejam comendo a ração aqui de dentro, ó. Está tudo certinho. Elas estão comendo pouca ração aqui fora. Tipo, está contando como elas tenham comido. Mas, tipo, é pouco. Não está sendo suficiente. Pelo menos é isso que está aparentando, tá? Deixa eu colocar essas coisas aqui. O outro ovo eu vou guardar. Deixa eu ver, eu guardei queijo para levar para o bagulho. Porque eu sei que eu guardei um cogumelo. Um ovo grande. Acho que eu vou levar um queijo também. Deixa eu guardar esse ovo que é para o coiso. Vou pegar esses de outro para abrir já também. Acho que por enquanto é isso. Vamos ver o que a gente vai fazer. Tem que correr atrás de madeira. Tem que conseguir um pouco mais de dinheiro para poder aumentar a casa. Não sei se eu vou pescar. Eu queria pescar no dia de chuva. Falta só um peixe para terminar aquela bosta do centro comunitário. Terminar o centro comunitário? Não, né? Terminar uma parte do centro comunitário. Não tem nada aqui. Deixa eu falar com o Luciano. Que pelo menos eu não posso dar mais presente para ele essa estação. Mas eu posso conversar com ele normalmente. Então, né? Outro pãozinho aqui. Vou dar um oi enquanto ele está tentando dormir. Acho que meu pai vai voltar ano que vem. Acho que é logo. Que estranho. Ok. Ui, tem um bicho aqui. Deixa eu ver. Ok. Tudo certo. Já falei com ele. Já fiz mais um pouco de amizade. E aos poucos a gente vai indo. Na situação eu quero ver se consigo pedir ele em casamento. Só que o problema. Para eu impedir ele em casamento tem que ser um dia de chuva também. E tem que já estar com 10 corações pelo menos, eu acho. Não sei. Acho que a partir do oitavo coração talvez já dê para comprar. Mas aí tem que ter dinheiro. Tem que estar chovendo. Tem que estar com mais de 8 corações. O que eu ia fazer aqui? Se não me engano tinha um totem para chover. Totem da praia. Totem da montanha. Totem da fazenda. Eu acho que eu não aprendi ainda. Mas tinha o totem que tu usava lá para atrair chuva. Mas não sei. Não sei fazer. E não tem a receita ali também. E provavelmente eu não ia ter os itens. Que normalmente são os itens bem difíceis. Ai, eu ia abrir esses geodos. Tô meio esquecida hoje. Deixa eu ir ali. Enquanto isso eu vou pedir para vocês não esquecer de deixar o like. Gente, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Ativa as notificações. Deixem comentários. Me sigam nas minhas redes sociais. Todos estão aqui na descrição. Me sigam lá na Twitch também. Que eu tô fazendo live de vez em quando por lá. Caso tu queira fazer uma doação para o canal. Tem links aqui na descrição também. Tá, gente? Muito obrigada a todos que estão apoiando o canal. Lembrando que a gente tá com uma meta de 10 mil inscritos. Tá? Quando chegar a 10 mil inscritos. Eu vou fazer a semana inteira de vídeo para vocês. Deixa eu ir terminar de abrir essas coisas. Coisas. Ó, conseguimos iridium. E mais um outro trocinho. Será que tem alguma coisa para levar para o Gunther? Ah, tem. Então vamos levar uma coisinha para o Gunther. Acho que é só um, né? Só esse cinzinho aqui. Ok, não deu nenhuma recompensa. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Outro pão. Se a gente gosta de trocar pão fora, né? Deixa eu ir para as minas. Ver se tem alguma árvore para cá. A gente tá precisando de madeira. Não vou deixar uma árvore erguida aqui. De tanto de madeira que eu tô precisando. Acho que é 450. Retirando o resto todo que eu preciso, né? Acabar fazendo uns fertilizantes. Colocar nessas árvores aqui para ver se cresce logo. Ó, tem coisinha aqui. Quebrar mais essa árvore aqui também. Vou pegar essa avelã. Essa aqui eu vou deixar crescer. E ir pegando essas aqui, né? Fazer o quê? Tem aí, eu vou pegar. Faz tempo que eu não passo a trem, né? Ó, aqui. Essas aqui produziram já. Essa aqui deixa eu tirar. E colocar de novo. Isso aqui eu vou tirar. E colocar de novo. O problema agora vai ser que vai começar a vir bastante resina de carvalho, né? Só que eu não vou ter madeira para fazer as coisas que eu quero. Eu quero fazer aqueles barris, né? E eu quero aumentar a casa também. Então vai faltar também madeira. Nossa. E olha que eu comecei a plantar até madeira cedo. Tem gente que começa a plantar bem depois. Então demora muito, né? Eu comecei a plantar madeira... Árvores, no caso, cedo. E não tenho quase nada de madeira. De tanto que eu já gastei. Deixa eu ver aqui o que eu vou vender. Isso, isso, isso. Hum, esse aqui também. Esse. Esse aqui eu vou vender um para ficar marcado, como eu já vendi. E esse. Acho que é esse aqui. Bom, é aqui. Esses outros são aqui. Acho que resina eu estou guardando aqui. É. É o jeito, né? Madeira a gente não tem. Já procurei pelo mapa todo. Deixa eu pegar aqui. Aqui tem essa... Opa. Tem bastante semente. Vou aproveitar esse outro lado aqui, que eu não tenho nada por enquanto. E por enquanto eu não vou colocar, porque eu não fiz layout bonito ainda. E eu não tenho também dinheiro. Também não tenho... Como eu posso dizer? Uma estrutura, né? Certinha. Do que eu vou fazer aqui. Vou plantar umas árvores. Vai ser o jeito. Vai demorar muito? Vai. Porque quando é na fazenda, demora um monte para crescer. Mas, pelo menos, a gente vai indo, né? Ó, plantei uma errada aqui. Deixa eu tirar aqui. Deixar um espacinho, pelo menos, que daí já ajuda a crescer. A gente vai ser... Qualquer coisa, depois eu faço fertilizante e começo a colocar aqui. Nossa, o espaço é bem grandão aqui mesmo, hein? Cruz. Eu ainda não fiz um layout bonitinho do que eu quero fazer aqui. Provavelmente, né? Vai ser lagos de peixes. Só que eu não sei quantos eu vou colocar e como que eu vou colocar. Porque eu quero deixar alguma dessas árvores aqui também. Para deixar meio que bonitinho. Tipo, ter o lago de peixes, mas também tem umas árvores. Fazer uma coisa legal, né? E eu ainda não sei o que eu vou fazer. Então, eu tô... Esperando. Ai, eu não trouxe a foice. Vai com esse mesmo. Tô nem aí. Bem braba. Ô, desgraça. Ai, as bagulhas que eu tô mandando aqui, ó. Ai, gato, sai daí. Não me irrita, que eu já tô estressada. Vai ficar me irritando, tá... Vai piorar a situação pra ti. Tô quase. Ai, desgraça. Nossa, eu plantei muita árvore. Ok. Vai demorar? Vai. Mas pelo menos tem plantada aí. Daí depois, qualquer coisa, eu tiro tudo. Tenho bastante madeira já garantido. Deveria ter feito isso antes, mas... Acabei rateando e deixando assim mesmo. Depois a gente vê o que a gente faz. Bom, fibra eu tenho bastante agora. Esse fertilizante... Ah, o problema do fertilizante é que ele gasta pedra. Não é nem fibra. Fertilizante, ele gasta pedra. E pedra a gente gasta muito também. A gente não gasta tanto quanto a madeira, em relação a construções e tudo mais. Mas a gente gasta também. Então, eu não posso ficar fazendo, tipo, muito daquele fertilizante. Então, vamos dormir. Já vai ser esse o episódio mesmo. Deixa eu ver. Não opomos o nível de nada. E o nosso lucro total de hoje vai ser... 4.382. Deu bastante. Já consegui mais de 10 mil ali de novo. E, bom, gente. Esse foi o episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Ative as notificações. Deixe comentários. E, bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.